O programa de hoje foi gravado no Teatro Eva Hetz da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Tivemos a participação de uma plateia que muito nos honrou com sua presença, mas mantivemos os e-mails dos ouvintes que nos procuraram durante a semana. Como nos outros programas gravados aqui na Livraria Cultura, Marisa Tavares também participou deste Divando de Covates, fazendo a leitura dos e-mails e coordenando a participação da plateia. Eu sempre começo falando sobre algum tema que me parece relevante. E hoje gostaria de falar um pouco sobre o machismo. O machismo é esta tendência fortíssima nos homens, presente até hoje, está diminuindo nos jovens, mas presente até hoje nos homens principalmente de mais idade, que adoram dizer que mulher é burra, que mulher não entende de matemática, que mulher não sabe muito bem ter um pensamento lógico, não sabe das coisas, porque são coisas de mulher. Eles falam sempre depreciativamente. Coisas de mulher é tudo aquilo que os homens não acham muito interesse. E fica sempre a pergunta, de onde veio esta tendência tão forte dos homens de ver as mulheres desta forma assim diminuída, sem as mulheres terem feito nada para eles. Então, na minha cabeça, sempre tem esta ideia, de que a hostilidade gratuita é fruto da inveja. Quer dizer, a primeira hipótese para a hostilidade gratuita é a inveja. E a inveja que os homens têm das mulheres, de onde vem? Teoricamente, e na teoria psicanalítica, que nasceu e se formou ao longo da primeira metade do século XX, quem tinha a inveja dos homens eram as mulheres. A famosa inveja do pênis, que para o Freud era universal, e que, na realidade, eu não creio que exista como fato universal. Existem algumas mulheres que realmente gostariam de ser homens, e quando crianças elas falam isso claramente. Depois disfarçam, mas na infância falam. Agora, os homens na infância gostam muito de ser homens, mas chega na puberdade, na adolescência, e eles percebem que as mulheres despertam neles um impacto visual muito forte, e eles que vinham com a ideia de que eles eram super-heróis, de repente eles ficam ali babando os meninos que não dão a menor bola para eles. Os meninos, em geral, nesta idade, se trancam nos quartos, começam a ficar ranzinzas, insuportáveis. Hoje melhorou um pouco, por isso que eu digo, está mudando por causa do ficar em que os meninos e meninas começam a trocar beijos e carícias eróticas mais cedo. Mas, tradicionalmente, os meninos ficavam muito frustrados e tinham uma raiva muito grande das meninas porque elas não os desejavam da mesma forma que eles as desejavam. Então, a frustração de não ser desejado, percebiam claramente um poder sensual feminino, e esse poder sensual feminino provocava raiva e uma série de tendências na direção inversa. Ou seja, vamos excluir, isso como fenômeno social, vamos excluir as mulheres dos outros poderes, especialmente daquele que tem a ver com o espaço público, poder econômico, político, etc. Isso está em franca mudança. Hoje, nas universidades, tem mais mulheres do que homens estudando. E eu não sei como é que vai ficar a situação dos homens a menos que eles aceitem a ideia de ver as diferenças entre o homem e a mulher como diferenças não hierarquizadas, ou seja, como alguma coisa que não existe superior e inferior, e sim diferentes, o que é mais do que o suficiente para a avaliação sem necessidade nenhuma de um diferente ser sempre melhor ou superior e um sempre inferior. Mas só falta uma coisa, né, Flávio? Porque as mulheres também, ao longo de toda essa doutrinação, digamos assim, também têm que superar esse caldo cultural no qual ficaram imersas tanto tempo e que de alguma forma são inferiores, né? Não tem dúvida nenhuma, especialmente as pessoas, as mulheres um pouco mais velhas, né? Porque essa moçada que está na universidade é um dos indicadores mais interessantes que existe hoje. Imaginar que existem mais meninas do que rapazes nas universidades, públicas e privadas. E mesmo em escolas como a de engenharia, onde tradicionalmente o número de estudantes de mulheres é muito pequeno, esse número vem crescendo dramaticamente e já representa mais ou menos um terço das vagas até nas escolas de engenharia. Bom, agora vamos começar com uma participação da plateia ao vivo, por favor. Você pode se apresentar, contar qual é o assunto. Meu nome é Fátima, é uma alegria estar aqui com o senhor. É o seguinte, eu namoro um rapaz que tem um problema físico nas pernas. E no primeiro encontro, no dia que nós nos conhecemos, ele virou para mim e falou assim, olha, só que você vai ter que me repartir com a minha mãe, porque ela gosta muito de mim. Eu fiquei assim, meio assustada, mas levei o encontro, falei, bom, ele tem um problema, né? Natural e tal. E ele era muito apaixonado, sempre muito atencioso, querido, e telefonava de madrugada e de manhã, e fazia surpresas, dava o presente. De repente, os telefones começaram a rariar, e ele começou a ficar, enfim, hoje não posso te encontrar, amanhã não dá e tal. E eu, então, um dia, perguntei para ele, o que aconteceu? O que foi que eu fiz alguma coisa? Ele falou, não, eu não sei. Então, eu estou assim, prestes a terminar a relação, eu não sou uma pessoa amadurecida, eu não vou ficar numa situação em que... Quantos anos você tem? Eu tenho 42. E ele? Ele tem 43. E você já foi casada antes? Já. E ele também? Não. Ele é grudado mesmo na mãe, então, né? Não sei, porque eu não conheço, ele fez muita pressão para me levar à casa dele, eu não quis, justamente por causa disso, eu ainda fiquei meio... Eu tive uma sogra muito problemática, então eu estou evitando assim... Estou traumatizada com sogra. Estou meio escaldada. Sim. E ele não registra nenhum indicador para justificar essa mudança? Não, eu perguntei para ele, eu tive uma conversa franca. Será que foi a mãe que falou alguma coisa para ele? É possível, às vezes estamos ao telefone e a mãe chama, vem tomar chá comigo, e ele, ai, minha mãe está me chamando, eu falei, tá bom, né? Só que, sabe, com 4.2 não dá mais, né, para ficar... Eu estou de acordo. Quanto tempo tem esse namoro? Ah, uns oito meses, mais ou menos. Eu estou de acordo com você. Eu acho que realmente é complicado. E tudo leva a crer, quando ele falou logo no início que você ia ter que dividir ele com a mãe, ele não estava brincando, né? Ele estava sendo absolutamente literal. E parece que a mãe não gostou também muito da divisão e resolveu, então, dar uma freada. Ele, obviamente, não é só isso, né? Existe aqui, claramente, do ponto de vista dele, eu penso, uma história de um indivíduo que não está muito afim de grandes compromissos, não é? E usa, talvez, esse próprio vínculo com a mãe como freio, na medida em que a relação começa a esquentar para valer, ele deixa esquentar porque tem o gancho da mãe ali, aí a mãe, teoricamente, começa a reclamar, e ele oficialmente obedece à vontade da mãe, mas, na verdade, é a vontade dele mesmo. Tem dúvida. E, então, eu acho que ele já deu sinais de que ele não vai avançar em termos de compromisso com você. E se o seu objetivo é, realmente, alguma coisa mais séria, mais do que este namoro, acho que está na hora mesmo de romper, porque ele já deu o sinal de que ele vai até aqui e para. 42 anos solteiro, nunca casou, 43 anos nunca casou, evidentemente, significa que há nele uma pouca disposição para o matrimônio. Então, se o seu objetivo é um compromisso mais sério, está na hora de cair fora mesmo, e não precisa esperar nenhuma explicação do além, e nem mesmo da mãe. Ele mesmo travou, quando ele viu que estava se crescendo. O senhor só confirmou já o que eu já pensava. Muito obrigado pela participação. Eu vou ler para você o e-mail que nos foi enviado por Thais. Eu e meu marido temos 28 anos e nosso filho quase 7. Ao todo, são 10 anos de relacionamento e acredito que superamos bem nossos conflitos. Inclusive o fato de termos tido um filho antes de nos casarmos e ainda morarmos com a mãe dele. Sou funcionária pública e ele é um pequeno empresário. Nós nos amamos, as famílias não nos dão grandes preocupações e nosso filho vai bem na escola. Temos um grupo de amigos composto de 5 casais. Tudo ia bem, mas de uma hora para outra, eles começaram a nos isolar, com exceção de um outro casal, que é o mais bem sucedido do grupo. Pensei sobre o assunto e pergunto. Será que está rolando uma inveja coletiva de nós? Que outro motivo teria acontecido? Nenhum fato que pudesse ter desencadeado isso. O que devemos fazer? Isolá-los também? Devemos abrir o jogo e perguntar o que aconteceu? Será que é porque só nós temos filho? E o que acontece com as amizades? Elas também enfraquecem esse desgasto? Então, várias perguntas relevantes. E outra vez o tema da inveja. Certamente o tema da inveja é que está em jogo. Mas é importante falar da inveja. Eu até tenho falado pouco nos programas sobre a inveja. Eu até ao mesmo tempo, hoje mesmo, hoje já comecei com a inveja que os homens têm das mulheres. Mas eu vou ampliar minhas relações com a inveja no programa, porque a inveja talvez seja a emoção humana mais frequente, mais comum, mais arraigada nas pessoas. Ela sempre deriva das comparações. Todo o problema da inveja tem a ver com comparações. Os seres humanos não sabem olhar uns para os outros sem fazer comparações, e principalmente comparações hierarquizadas. Quer dizer, sempre é para mais ou para menos. Evidentemente, existem critérios ou valores que atiçam mais a inveja, outros que atiçam menos a inveja. Um dos que mais atiça a inveja das pessoas é a harmonia pessoal, a harmonia interior. Outro é a própria harmonia ou felicidade sentimental, que não é preciso ser nenhuma grande maravilha, não. Basta que um casal viva em concórdia. Quer dizer, aquilo que é o óbvio, na verdade, é uma raridade. Que o casal viva em concórdia, que tenha um filho, que esse filho seja educado, que não tenha nenhum grande problema com as famílias, que tenha uma atividade profissional homem, uma atividade profissional mulher, que estejam se dando bem, enfim, estejam tentando crescer e progredir no dia a dia da vida. Isto é a vida, vamos dizer, uma vida saudável, só. Nada de extraordinário, não tem nada de aristocrático estupendo, não tem fortuna rara, nenhuma beleza rara, e é suficiente para provocar tanta inveja. Obviamente, menos naquele casal que também está indo bem, que está sucedendo e buscando, portanto, atingir os seus objetivos. Infelizmente, não adianta conversar, não adianta abrir o jogo. Falar para o invejoso que o invejoso é invejoso é bobagem, porque, primeiro, o invejoso já sabe que é invejoso. Segundo, ele vai tentar dizer que não é verdade, que ele não é invejoso coisa nenhuma. Eu invejo? Imagina. O invejoso não assume, eu sou invejoso. Ele, em geral, é sutil e tenta disfarçar. Não adianta falar nada, até porque a inveja também não vai embora, porque a gente fala. O invejoso, ao saber que é invejoso, continua invejoso. Ele não muda só por um decreto verbal. Ele muda se ele conseguir ficar bem com ele mesmo. Se ele não ficar bem com ele mesmo, ele não muda. Será que é porque temos o filho? Não sei. Eu acho que o filho, até, na minha opinião, é o que menos provoca a inveja, porque, teoricamente, não é tão difícil fabricar um filho. Agora, as amizades se desgastam, sim. Quer dizer, o maior problema é esse mesmo. As pessoas se conhecem num certo ponto da vida. A vida anda para todo mundo. Para uns anda mais do que para outros. Aqueles que sentem que não acompanham a evolução da mesma maneira que os seus outros antigos amigos, eles começam a desenvolver a inveja e começa a surgir distanciamento. Eu acho que o distanciamento é a forma mais sadia de terminar as amizades. Quer dizer, muito melhor do que as sacanagens, que também acontecem com frequência. O distanciamento é normal. A pessoa começa a sentir que não pode acompanhar aquele grupo, aquelas pessoas, se afasta e vai viver uma outra vida cercada de outros tipos de parceiros. Eu acho que aqui a melhor coisa é se afastar mesmo e ir buscando novos amigos compatíveis com a nova condição que vocês estão vivendo. Obrigado pela participação. Bom, temos uma pergunta aqui da plateia, do Tiago Troeva Hersch, que participa hoje, que é o seguinte. Doutor Gicovati, meu nome é Sueli e gostaria que você falasse sobre resistência. Tenho mil ideias para fazer coisas de que gosto e que me trarei, inclusive, retorno financeiro. Mas também tenho a maior dificuldade para colocá-las em prática. Como sair dessa situação? Então, essas são as perguntas difíceis de responder, porque aparentemente elas são muito simples, mas elas mostram que dentro do psiquismo da gente existem, parece que, duas linhagens de pensamento que andam ao mesmo tempo. Já houve, e depende da teoria psicológica, uma dessas linhagens é vista como uma linhagem inconsciente, a outra é consciente. Conforme outras teorias, uma dessas linhagens são condicionamentos, reflexos condicionados que se formam ao longo dos comportamentalistas pensam mais assim. Outros acham que são estruturas da sociedade que se enraizam dentro da gente. De fato, todas essas linhagens mais rígidas entram em choque, muitas vezes, com a razão, discernimento, com a nossa parte pensante e que atua em função daquilo que está acontecendo hoje. Então, nós temos dentro da gente sempre duas forças, parece, né? Uma da nossa razão, do nosso bom senso, e uma outra que parece que pode nos frear, em certos casos, como neste aqui, né? De inibir, dar medo, provocar uma reação negativa diante da inovação ou da ousadia. E outras vezes, essa outra parte daqui não freia, acelera demais também, né? Que são os impulsos, as vontades, os atos impensados, tanto de caráter agressivo, quanto erótico, quanto invejosos mesmo, quer dizer, descontroles das emoções, né? Então, a razão fica aqui em cima, levando o tombado, levando o coice de todo lado, tanto dos freios quanto dos aceleradores, né? Que estão presentes dentro de nós. Então, aqui há uma disputa entre, provavelmente, a vontade e a determinação sua, e medos, eventualmente, condicionamentos culturais, sim, que travam a ousadia da gente. Nós vivemos numa sociedade que, muitas vezes, não estimula a coragem nem a ousadia. Às vezes, não é a estrutura social, mas sim a experiência infantil, às famílias nas quais as pessoas cresceram, que são, sabe, conservadoras e que desestimulam de todo tipo. Sabe, você tem um pai ou uma mãe meio pessimista que fala que não vai dar certo para tudo que você tem como ideia. Então, você vai se travando e tem um combate interno entre a razão e essas forças, né? E essa razão tem que se fortalecer a ponto de virar mais forte do que o freio. Isto, às vezes, requer um pouco de irresponsabilidade até, uma certa ousadia, e principalmente, não ter medo de fracassar. Eu acho que é fundamental na vida não ter medo de fracassar. A gente se arrisca, se der certo, deu. Se der errado, a gente levanta, como diz o samba, sacola a poeira e dá a volta por cima. Começamos tudo de novo. Bom, agora vamos a uma participação da plateia ao vivo. Pode falar qual é o seu problema? Meu nome é Sérgio, eu sou advogado. Na verdade, eu não tenho um problema. Acho que eu sou uma pessoa feliz por isso. Eu não tenho problemas. Ou se tenho, sei viver com eles. Porque eu acho que a vida é feita de momentos de felicidade, que são momentos singulares. É feita também de momentos de tristeza, que também são singulares. E a grande parte do tempo da nossa existência, nós temos que estar administrando esses problemas que são corriqueiros. Mas eu me senti provocado com as explicações dadas pelo professor no início e logo depois, quando eu falo do machismo e atribuindo ao machismo uma causa que seria a inveja. Então, eu queria saber do professor, não seria interessante buscar essas causas? Até porque, se formos em Matias Aires, a inveja seria uma manifestação da vaidade de cada um de nós. Então, como seriam essas investigações mais profundas? Você, evidentemente, coloca em xeque aquilo que eu falei, como se a inveja, por exemplo, que os homens têm das mulheres fosse uma aquisição dos últimos 20 anos e não faz parte da história da gente. Eu acho que os homens têm inveja, aliás, nos últimos 20 anos têm menos inveja das mulheres. Até porque os homens estão até meio prestigiados ultimamente, e as mulheres até andam para alegrar os homens falando que eles são atraentes até fisicamente. Então, eles estão malhando bastante, fazendo bastante ginástica, etc., e estão achando que estão fazendo mais sucesso até fisicamente do que faziam. Mas a história da humanidade é uma história construída, provavelmente, em função de certas peculiaridades. Você imaginar, por exemplo, que a história pode ser vista, e aí ela não tem nada de reducionista, ao contrário. Ela pode ser reducionista porque os homens são meio simples mesmo, não são tão complicados quanto alguns pensadores gostam de fazer. Mas, em alguns autores, por exemplo, no próprio Rousseau, num livro que se chama Discurso sobre a Origem da Desigualdade, ele fala mais ou menos o seguinte, como se as mulheres pudessem escolher entre os homens mais poderosos, aqueles aos quais elas vão, vamos dizer assim, oferecer os seus favores. Então, que os homens saem competindo que nem loucos, para ver quem vai ser mais poderoso e mais bem sucedido, mulheres mais atraentes. Mulheres mais atraentes sempre fora do nível conjugal, porque o nível conjugal, historicamente, foi definido por arranjos familiares. Mas, então, ficava aquilo, aquela coisa, o homem que trouxesse o bicho mais poderoso, mais pesado, era o mais bacanal, e aí a mulher ia ser, a mulher casada, que fosse ter uma história extra conjugal, no tempo antigo era comum isso, hoje em dia, é claro que também é, mas menos do que era, porque antigamente o casamento era um arranjo e não uma coisa sentimental. Então, o que acabava acontecendo é que os homens começaram a se comportar de um jeito que agradasse as mulheres, para impressionar as mulheres. Isso não é simplista e não é a história de uma ou outra pessoa, isso é a história da humanidade. Os homens construindo feitos para impressionar as mulheres, para ter acesso às mais atraentes, que direta ou indiretamente mandaram no mundo. Então, a história da humanidade é uma história dos homens quase que servindo as mulheres pela sua beleza física. Essa servidão provoca inveja. Você acha que a gente serve só e não fica com raiva daquele de quem a gente serve. Então, infelizmente, eu não tenho tempo para poder aprofundar totalmente o assunto, mas agradeço muito a sua participação. Eu vou ler o e-mail de uma ouvinte que nos enviou durante a semana, que é o seguinte. Isabel pergunta, estou preocupadíssima, tem uma filha de 13 anos que começou a ir para baladas. Sei que ela já fica com alguns meninos. Outro dia, vi numa revista eletrônica conceituada, que embora comecem cedo a vida sexual, o número de parceiros das meninas, das adolescentes de hoje em dia, está dentro dos padrões mais antigos. O senhor acha que isso é mesmo possível? Devo frear minha filha ou deixá-la livre para as baladas? Então, você sabe que, na verdade, nas baladas não acontece nada de muito especial mesmo. Os meninos e meninas com 13, 14, 15 anos de idade, eles não aprontam. Eles se beijam. Eles ficam. Eles ficam aí, são beijos. Às vezes, uma outra carícia, sempre do umbigo para cima, em lugar público. Eles não vão para um lugar reservado. Eles querem um lugar público, porque eles têm medo também. Então, não precisa você botar mais medo na sua filha, porque ela já tem medo. E é verdade que, na realidade, com o ficar, não mudou o padrão de comportamento sexual dos meninos e meninas. Eles se iniciam mesmo sexualmente, isso é a grande regra, não é? Com os seus namorados, e não nessa experiência de ficar. Ficar é um negócio bem superficial mesmo. É só um jogo treino, inofensivo. E, na realidade, eles se iniciam sexualmente com os seus namorados e, na grande maioria das vezes, entre 16 e 18 anos de idade. Meninos e meninas. Os meninos também, hoje, com frequência, se iniciam com as namoradas. Ou seja, o número de meninos que se inicia em prostíbulo é cada vez menor. O prostíbulo é cada vez mais frequentado por coroa. A moçada não é freguesa dos prostíbulos. E isso é uma ótima notícia, eu acho. Muito bem. Vou responder uma, antes de chamar o repórter CBN, a uma pergunta da plateia, aqui por escrito. Ela não se identificou mais disso. Como me aproximar de um homem com quem simpatizo muito, mas com quem tive pouco contato, apenas profissional? Telefono, não vou assustá-lo, mando e-mail. Não gostaria de forçar algo. Sempre difícil. É sempre difícil, porque os homens, como eu estava falando, e o próprio machismo indica isso, os homens são o sexo frágil. É só o fraco que precisa rebaixar o outro. Se o machismo existe, é porque o homem se acha mais fraco do que a mulher, e não mais forte. Porque ninguém abaixa o baixo. Ninguém chuta cachorro morto. Se tem que rebaixar a mulher, é porque acha que a mulher é poderosa. A mulher, quando chega perto do homem, ela chega e se ela der um sinal muito claro de quem quer chegar e se aproximar, o homem em geral foge. O homem é medroso. A mulher faz burra e sai correndo. Então é bom tomar cuidado com o jeito como aborda. Eu acho que dá sinais de simpatia, sorrir, indicar... Tudo bem, aí tem que deixar a iniciativa deste ponto para dentro para o homem, para que ele faça os movimentos, se for o caso, e se ele achar que é da vontade dele, do interesse dele e da coragem dele. Tem três itens que têm que ser respeitados. Porque o homem também não é obrigado a achar a graça na mulher que acha a graça nele. Isso aqui, então ele pode ter outras ideias na cabeça dele, diferentes das suas. De todo modo, agradeço. A sua pergunta é... Flávio, o Hamilton, da Bahia, nos escreveu o seguinte. Doutor Gicovati, sinto-me humilhado sempre que discuto com as pessoas. Eu não consigo me defender. Após ser agredido verbalmente, respondo de forma suave e desproporcional ao insulto. Sofro muito, fico envergonhado por me submeter ao agressor e acredito que não serei respeitado por ninguém. Como mudar minha atitude? Então, Hamilton, não é fácil também mudar isso aí. Porque há dois tipos de pessoas e dois tipos de respostas das pessoas a situações de violência ou situações de tensão. Existe um tipo... E são os dois tipos de respostas padrão do organismo diante de situação de estresse. Um deles é o de luta. Quer dizer, o indivíduo se sente agredido e sai lutando de volta. Quer dizer, reage na mesma proporção daquilo que acontece. Às vezes até numa proporção maior do que aquilo que acontece. Quer dizer, reage com tudo. E existe um outro grupo de pessoas que, ao invés de reagir com tudo, ou se cala ou até mesmo se afasta, foge. Então, a reação de estresse, que é a reação de luta ou fuga, diante de uma situação de ameaça ou de violência, se manifesta nos humanos também desta maneira. Uns reagem com violência desproporcional para mais, outros não reagem ou reagem muito pouco ou muito menos do que deveriam. Muito pouca gente tem maturidade intelectual, emocional e mesmo moral para dar uma resposta proporcional ao que aconteceu. Tem gente que, contra um pisão no pé, sai dando tiro, ou contra uma fechada no trânsito, sai brigando e pronto para armar o maior barraco. E outras pessoas, mesmo quando frontalmente agredidas, acabam não tendo a reação que deveriam ter. Você aprender a dar a resposta adequada, do ponto de vista das situações de violência, é uma arte infernal. E eu conheço muito, muito pouca gente competente para dar a resposta adequada. Quer dizer, agressões maiores, reações maiores, agressões menores, reações menores. E principalmente reações úteis. Porque também você, se o indivíduo te xinga, você xinga de volta, o cara te xinga, você sai para trocar socos, isso aí não vai levar a lugar nenhum. E também ficar aguentando desaforos, também não é o caso, porque ajuda realmente o outro a ficar cada vez mais folgado. Mas há fórmulas. Às vezes eu, pessoalmente, que nunca fui bom de briga, pessoalmente sempre me montei uns esquemas, umas frases prontas ou feitas que eu uso em situações de violência. Porque nessas horas a gente não costuma ter nenhuma ideia genial. Então é melhor ter algumas respostas meio decoradas, prontas, para poder ser aplicadas com mais... E eu sempre registro com clareza. Olha, não gostei disso que você falou. Deixo claro que não é este o padrão de comportamento que eu esperava. Sempre meio dando palinha da lição de moral. Que é uma forma também de ser firme, de ser determinado, sem ser grosso de volta. Porque grosso também de volta, eu vou ficar grosso que nem aquele que eu estou achando que é grosso. Não quero. Bom, vamos então a mais uma participação da plateia. Pode se manifestar. Meu nome é Aldemar, eu sou engenheiro. Minha esposa Valéria é socióloga. Há três anos juntos, temos seis filhos. Não moram todos com a gente. Seis. Seis. De outros casamentos. Três do primeiro casamento. Três dela e três mil. Dos quais, ela tem dois meninos que moram com a gente. E eu tenho duas meninas que moram com a mãe. E um filho que moram comigo. Queríamos saber como é que lidamos com os ciúmes dos dois meninos dela. E como lidar com os dois ciúmes das minhas filhas. Com relação... Mas os ciúmes dos meninos dela são em relação a você ou em relação aos seus filhos? Isso, em relação a mim. Porque eles têm uma relação muito próxima com ela. E quando eu cheguei a três anos, eu percebo que existem... Eles são todos educados, são pessoas... Qual é a idade deles? Ed, os filhos dela são 15 e 18 e as minhas são 16 e 18. Você está numa encrenca. Porque, realmente, na verdade, eu gostei de saber que a idade é esta. Porque assim eles logo crescem e vão arrumar as namoradas. É o que eu espero. E vão arrumar a namorada e vão deixar você em paz. Mas, na realidade, a situação é difícil mesmo. Porque os meninos são mais apegados à mãe. Especialmente quando a mãe é uma mãe dedicada. Se a mãe não é uma mãe dedicada, também não recomendo que você case com ela. Porque também não vai ser uma esposa muito dedicada. E a mãe dedicada tem este problema, que os filhos são apegados. E aí entra um outro homem no filme. Os moços, os meninos, não lucram nada com essa chegada sua. Eles têm, imagina, o pai também, que também não obrigatoriamente fica feliz com a sua chegada. Não tem ninguém feliz com a sua chegada. A não ser, talvez, a sua esposa. Então, naturalmente, eles todos vão ter reações difíceis e desagradáveis. O mesmo acontece entre as suas filhas e a sua nova esposa. Que tem aí uma certa tensão, que é mais ou menos obrigatória. O ciúme é um assunto complexíssimo. E que talvez ainda não tenha sido totalmente decifrado. Mas eu acho que tem sempre que separar dois modelos de ciúme. Esse sentimental, vamos dizer assim, que vocês vivem aí, do ciúme. Se dá muita ênfase ao ciúme sexual. E, na realidade, o que é encrencado mesmo é este sentimental. Em que um indivíduo pode morrer de ciúme de um filho, de uma mãe, de uma relação intensa, sentimental, afetiva, de intimidade, com algum outro personagem que não ele mesmo. Quer dizer, a gente, do ponto de vista do amor, parece que adoraria ser o único, exclusivo personagem na vida da pessoa amada. Aliás, de preferência, ter sido o único desde a fundação também. Quer dizer, ciúme também é retroativo. Então, se tivesse saído do útero diretamente para o meu colo, era o meu sonho de consumo. E não olhasse para os lados, nem tivesse interesse em mais nada, nem mais ninguém. Coisa que, infelizmente, não existe. Só mostra, talvez, que o amor é um fenômeno mais problemático do que as pessoas costumam atribuir. Ou seja, talvez para se equacionar isso melhor um dia, nós vamos ter que repensar um pouco mais profundamente a questão do amor. Que é uma coisa vista sempre como uma maravilha, a oitava maravilha do planeta, mas tem alguns efeitos colaterais complicadíssimos, como esse, obrigatório do ciúme. Bom, temos mais um e-mail aqui. Um e-mail, não, uma mensagem que veio da plateia. O Adler, que é estudante, escreveu o seguinte. Cursei até o terceiro ano de administração e descobri que não tem nada a ver com essa profissão. Acho que a minha personalidade, não gosto de escritório e lugares parados e tenho aptidão para ensinar. Então, ele vive o seguinte dilema. Termino esse curso, porque há uma pressão familiar, social para isso, ou mudo de vez, começo do zero e corro atrás das minhas verdadeiras aptidões? Então, eu, nesta questão profissional, não tenho muita dificuldade em ser até meio enfático em dizer às pessoas que elas devem ir atrás, realmente, daquilo que elas curtem. Porque o sucesso profissional hoje é uma coisa difícil. Sucesso, quando eu digo, não é glórias extraordinárias, não. É conseguir viver, ganhar decentemente a vida fazendo, tendo uma atividade. Para a gente poder fazer aquela atividade todo santo dia, tem que gostar muito, pelo menos, da ideia. Porque mesmo gostando da ideia, todo santo dia pode ser que vai ficar meio chato. Agora, imagina se tiver que fazer todo santo dia uma coisa que a pessoa não gosta. Dificilmente vai ter sucesso fazendo aquilo que não gosta. Dificilmente vai se dar bem. Quer dizer, fazer administração para ser um mau administrador, é melhor fazer pedagogia ou educação e para ser um bom educador. Eu acho uma coisa até louvável que existam pessoas que gostem e que peguem a sério a tarefa de ensinar. Acho uma pena que muitos dos talentos para o ensino tenham ultimamente se afastado desta atividade, às vezes até por razões de ganho. E eu fico muito feliz de imaginar que você realmente venha a se dedicar àquilo que gosta, fazer uma atividade indiscutivelmente útil do ponto de vista social e provavelmente se realizar com muito mais competência e fazer com mais competência esse serviço na medida em que você gosta. Olha, não dá para fazer durante 30, 40 anos uma coisa que a gente não gosta. Isso realmente, só se for talvez para ganhar muito dinheiro. E mesmo assim precisa gostar muito do dinheiro. Agora, como não se deve entrar em uma profissão imaginando que vai ganhar muito dinheiro porque isso pode não acontecer, é melhor gostar do que faz. Porque aí a gente está já com o básico garantido. Antes do nosso último intervalo, tem uma pergunta da Edna, professora que está na plateia, é o seguinte. Sinto que a cada dia que passa é mais difícil fazer amizades. Tem mais de 30 anos, talvez o problema seja meu. Mas talvez, também penso na frase que diz o seguinte, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Hoje em dia está mais difícil fazer amigos? Tá, tá. E não é só com mais de 30 anos, com menos também. Tá mais difícil porque o mundo se tornou muito mais competitivo, né? E as pessoas então estão muito mais... A competitividade maior do mundo, na minha opinião, enfraquece um pouquinho o sentimento moral das pessoas. Quer dizer, por causa da competição, as pessoas acabam muitas vezes, não todas, evidente, mas muitas vezes, sendo um pouco menos rigorosas nos seus valores, nos seus padrões. Amizade se fundamenta numa confiança, numa lealdade, numa sinceridade de propósitos, quer dizer, numa dedicação verdadeira. Amizade é um sentimento... Amizade de verdade é afinidade intelectual, aconchego, confiança que a gente tem, talvez até mais forte do que aquela que se costuma atribuir ao fenômeno amoroso. Quer dizer, um aconchego que não vem do aspecto físico, mas sim intelectual. As pessoas muito competitivas hoje, muito mais competitivas hoje, porque o mercado, na prática, se estreitou para quase todo mundo, ninguém está muito afim de dar dicas para ninguém, ajudar ninguém, está todo mundo cuidando muito do seu. As próprias relações na universidade, e portanto antes dos 30 anos de idade, são muito diferentes do que eram antigamente. No tempo que eu estudei medicina, o número de médicos no estado de São Paulo era muito inferior àquele que era necessário para o estado. Hoje, o número de médicos é três vezes maior do que o necessário para o estado. Os meus colegas e eu, éramos amigos, a gente vivia junto, a gente se ajudava, a gente colava, a gente dava cola um para o outro, etc. Hoje não tem mais nada disso, na escola de medicina hoje, todo mundo no primeiro semestre do primeiro ano é tudo rival. São todos já disputando o futuro pequeno espaço que eles vão ter. Essa coisa tensiona, distancia, dificulta dramaticamente as relações. Nós temos que usar isso como um elemento para medir o grau, talvez, de doença social do mundo em que nós estamos vivendo. Porque isso, na verdade, teria que ser usado como um freio para uma sociedade que evolui em uma direção que caminha em direção ao abismo. O programa de hoje foi gravado no Teatro Evarres da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, com a participação da plateia, eu vou ler uma das questões que nos foram enviadas pelo público. Tenho muita dificuldade de falar em público. Adoraria, mas tenho taquicardia, suor e normalmente não consigo me expressar quando poderia. Apesar de querer muito, como superar essa dificuldade? Então, esse medo de falar em público é uma coisa extremamente comum. Quase todo mundo tem, muito pouca gente tem aquela cara de pauta, de não ter vergonha nenhuma da reação dos outros. Muitas vezes o medo maior se forma a partir de algumas experiências na escola, quando as crianças às vezes são chamadas, ou eram, pelo menos chamadas, na frente, diante da classe, para fazer algum tipo de apresentação no quadro negro. E o professor debocha, ironiza, todo mundo ri. As crianças são muito maldosas nesse sentido. E esse deboche gera uma vergonha. Vergonha é uma coisa diferente. É um medo específico. Não é medo de violência. É medo de deboche. É medo de ser objeto de humilhação, de escárnio. E é um sentimento muito forte, que faz a gente, quando o moço, ficar enrubecido, vermelho no rosto. Mas isso depois passa. Passa a vermelhidão, mas na vergonha não passa. A gente parece que aprende a ficar com vergonha escondida. Para falar em público, é preciso toda uma estratégia. Para aprender a falar em público, existe toda uma estratégia de treinamentos. Existem pessoas profissionais super qualificadas, que ajudam as pessoas a aprender a vencer estas fobias. São, às vezes, escolas onde existem câmeras. O indivíduo se vê, depois da imagem que aparece quando ele fala. O professor vai mostrando aonde que ele pode aprender melhor a se posicionar. O indivíduo vai aprendendo, inclusive, alguns truques, jeitos, trejeitos. Fórmulas prontas, às vezes, também ajudam. Enfim, existe toda uma técnica que é fundada em terapias chamadas terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, que ajudam o indivíduo a vencer isso. Não é fácil. Agora, é sempre enfrentando. Sempre enfrentando. Não existe jeito de vencer medo a não ser enfrentando. Nada se... Ainda que seja numa escola, quer dizer, tudo sob controle, preservadinho ali, mas tem que enfrentar. Sem enfrentar, não tem solução. Mais uma pergunta por escrito da plateia. Sou professora, casada com intelectual, que gosta de se relacionar com outros acadêmicos como ele. Ao dizer a meu marido que não queria sair com seus companheiros, com seus amigos dele, ele me disse que eu não gostava deles porque eles eram superiores. Será que intelectualidade é superioridade? Definitivamente não. Pode ser que os amigos dele sejam meio chatos também. Pode ser que sejam pessoas que, na verdade, conversam com versos que não incluam. Tem muitas pessoas que, às vezes, são pessoas que fazem parte do mesmo tipo de tema, ou estudam as mesmas coisas, acabam constituindo ali um dialeto em comum, em que a pessoa se sente excluída, aquela que não é parte daquela turma. E, muitas vezes, se sentir excluído num grupo é muito desagradável, é rejeição. É mais fácil e mais gostoso, eventualmente, ficar longe do que ficar perto e se sentindo rejeitado. Quer dizer, ficar numa mesa de bar, cinco pessoas, quatro conversando e todo mundo rindo, lembrando, relembrando situações. E o quinto, excluído completamente, não participou daquele filme lá, é uma situação muito desagradável. Então, pode perfeitamente ser que você tenha razão de não querer participar. E não obrigatoriamente é sinal de que você se acha inferiorizada ou menos qualificada do que aqueles intelectuais. Os intelectuais gostam de botar uma banca. E, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se sentir meio diminuído perto deles, porque eles têm uma certa arrogância, às vezes, não todos, claro, tem exceções, mas que podem fazer com que as pessoas se sintam meio constrangidas também. Então, se é constrangimento ou se é por causa da chatura deles, você sabe melhor do que eu. Um e-mail que nos foi enviado pela Deolinda. Doutor, tenho 66 anos e sou tutora de uma adolescente de 15. A mãe dela mora em outro país há quatro anos. A garota é uma menina maravilhosa e nos damos muito bem. É a filha que eu queria ter. É estudiosa, faz inglês, computação, sucesso. O que vem me incomodando é pensar como vão ser as coisas quando a mãe dela voltar. Será que ela vai ter o mesmo sucesso que tem quando está sob meus cuidados? Qual é o meu papel nessa história toda? É difícil dizer, porque eu até fico imaginando o seguinte, não sei quanto tempo falta para a mãe voltar, mas quando voltar vai ser extremamente triste para você, porque são quatro anos que você está cuidando dessa menina e ela querendo ou não, ela se transforma em uma filha. Filho não é, obrigatoriamente, uma criatura da qual a gente participou da produção biológica só. Um apego, principalmente se a menina é assim legal, vai se estabelecendo mesmo. E evidentemente é o apego também da menina. Não sei como vai ser quando chegar a mãe. É uma situação incomum, eu confesso que nunca acompanhei muitas histórias deste tipo. Eu já acompanhei histórias de pessoas que são obrigadas a se afastar da família, mas aí são criadas pela tutora, às vezes a avó ou a tia, mas até o fim, até o fim da infantil ou da adolescência. Agora, voltar atrás aqui, como é que vai ser, não sei. Não sei nem se a menina vai querer. A rigor, teria que deixar a critério da menina a decisão disso. Temos mais um e-mail, então, que é o seguinte. Namora dois anos e oito meses e vivemos uma situação desconfortável. Tudo porque meu namorado sonha e quer muito ir morar fora do país. Isso me atinge de forma que eu não sei o que fazer. Nunca na minha vida me imaginei saindo da cidade onde vivo, que é Piracicaba. Tenho na empresa do meu pai, trabalho na empresa do meu pai desde os 14 anos e desempenho um trabalho importante para a firma. Meu namorado mudou-se para São Paulo, no comecinho do nosso namoro, e agora tem boas chances de sair do país, um sonho que acalentou a vida inteira. Sempre fui apegada à família e fico me imaginando sozinha num país onde eu não conheço ninguém. E quando eu tiver filhos? Tudo será uma grande dificuldade para mim. Pesa também o fato de eu ser a única a me sacrificar nessa história. Ele teria o que planejar a vida toda e eu teria que abrir mão da minha vida? Então, veja que situação complicada, não é? Isso aqui parece história de novela. Já teve até novela com história parecida com essa. das pessoas, as duas, pelo que eu entendo, se dão bem, porque se não se dão bem, está resolvido o assunto. Mas se dão bem, se gostam e, de repente, têm um projeto de vida bastante difícil de compatibilizar, porque ela tem uma atividade definida dentro da empresa familiar, tem apegos fortes à estrutura da família, da cidade onde mora. Nada disso pode ser visto como censurável nem como coisa indevida ou inadequada, por um lado. Por outro lado, ela também tem um noivo, que é um indivíduo trabalhador, que está querendo fazer uma carreira, que tem como sonho, pelo menos parte deste período ou da carreira dele, também morar fora do Brasil, querer conhecer um outro estilo de vida, uma outra forma de passar o tempo, nada mais louvável também. Então, tem duas situações absolutamente aceitáveis aqui. Não acho que, realmente, se pode colocar assim, ela se sacrifica e ele tem tudo o que planejou. Porque também, se ele não for, ela não terá se sacrificado, mas ele terá se sacrificado. Aqui não se trata de decidir quem é que vai ser a vítima. Na realidade, o problema seria encontrar uma solução em que ninguém ficasse com a sensação de sacrificado. Porque se um dos dois ficar com a sensação de sacrificado, qualquer que seja ele, ou ela, ou homem ou mulher, o resultado final vai ser, provavelmente, um desgaste muito severo da relação afetiva. Então, na realidade, a solução para isso, hoje, talvez viesse de fórmulas intermediárias. Ele vai, eu não sei, evidentemente, se ela tem uma empresa, trabalha em uma empresa, se existir uma condição financeira razoável, sabe que, na verdade, o exterior, sei lá, Estados Unidos, por exemplo, fica uma noite mal dormida daqui, e uma certa quantia de dinheiro. Então, ter um namorado que mora em São Paulo, ou um namorado que mora na Flórida, não é muito diferente, é só um simbólico, ou, eventualmente, um marido. Talvez o melhor aqui fosse, realmente, nenhum dos dois abrir mão dos seus sonhos. Agora, você também pode ser que vá para lá, passe uns tempos por lá, de repente, gosta. Pelo menos para ficar um tempo. É possível que o seu namorado também esteja com sonhos de que morar fora do Brasil é uma maravilha, e que, no fim de alguns meses, fora do Brasil, ele esteja também achando que uma maravilha mesmo é morar em Piracicaba. Não é raro isso, porque as pessoas têm ilusões, e têm que tirar esses sonhos da frente, ou, então, realmente perceber que é este o caminho. Isto pode vir a ser um obstáculo intrínseo lá na frente. Realmente, criar filhos fora, longe da família, sem as facilidades que hoje tem por aqui, é um problema, mas eu acho que está acelerando demais o carro quando pensa nisso. É melhor pensar nessas situações embaraçosas, assim, um pouco mais no curto prazo. Quer dizer, vai ele para lá, vai você passar as férias com ele lá, caso ou quando ele for, vai se acostumando, vê se você não vai conseguir ficar bem lá, vê se ele vai se adaptar tão bem lá quanto ele está imaginando. Quem sabe tudo isso acabe encontrando uma solução de conciliação sem ninguém ter que fazer concessões dramáticas. Eu sempre penso que o mundo das relações afetivas do futuro tem que ser fundado no respeito pelas diferenças e não nas concessões. As concessões trazem ressentimento, trazem mágoa e provavelmente acabam por provocar um desgaste e um esfriamento da relação afetiva maior do que aquele necessário. Vai com calma, não vê o futuro tão longínquamente, vê um pouquinho mais de perto, quem sabe você consegue dar soluções parciais e intermediárias e que permitam conciliar os interesses e os sonhos de todo mundo. O Divando Gicovates tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Mauro Lima, Roberto Padilha e Gerris Versolato. Na Central Técnica, Osmar Guerreiro. A Direção Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares.